Ah, eu sempre fui em pé de valsa e depois fui conhecido como presidente de Vossa Norte. De fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Não fique triste que esse mundo é todo seu, você é muito mais bonita que a camela que morreu. Eu, Aurora, senhor, não te esqueças que eu te amo assim, senhor, não te esqueças nunca mais de mim. Como pode um peixe vivo viver fora de água fria? Meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar.